Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um iAmigos Esportes na internet. Apresentado por mim, Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E para abrir o programa desta segunda-feira, hoje nós vamos falar muito do que? De tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa iAmigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades iAmigos Esportes Já estamos de volta em definitivo com nosso programa iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A Em Goiânia, no Olímpico Pedro Ludovico, no encontro dos Atléticos, o paranaense se deu melhor sobre o goianiense com o único gol de Cidcley aos 3 minutos do primeiro tempo. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco da Gama venceu o Havaí com o único gol de Iago Pikachu aos 19 minutos do primeiro tempo. Em São Paulo, depois de 20 vitórias consecutivas no Pacaembu, o Santos não saiu do 0 a 0 com a Ponte Preta de Campinas. O empate foi ruim para as duas equipes em relação à classificação. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, Curitiba e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 também. O resultado coloca em risco a liderança do Timão e o Coxa Branca pode cair para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. O Curitiba quase marcou no primeiro tempo com Henrique Almeida, que disparou e chutou forte, e o goleiro Cássio desviou para escanteio. E no segundo tempo, o lance mais polêmico da partida, a arbitragem anulou o gol legítimo do Corinthians com o Jô. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, Fluminense e Flamengo empataram em 2 a 2 e perderam a chance de ingressar no G6 nesta rodada. O Fluminense abriu o placar com o Wendel aos 36 minutos do primeiro tempo. O Flamengo empatou com o Diego aos 9 minutos do segundo tempo. O Fluminense marcou de novo agora com o Henrique Dourado aos 35 minutos do segundo tempo. E nas Bacias das Almas, aos 50 minutos, o Flamengo empatou novamente, agora com o Trauco. Em São Paulo, no estádio do Morumbi, o Atlético Mineiro aproveitou as falhas do sistema defensivo do São Paulo e garantiu a vitória por 2 a 1. O Atlético Mineiro abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com o Cazares. O São Paulo empatou antes do primeiro minuto do segundo tempo com o Marcinho. E Rafael Moura aproveitou a bobeira do zagueiro Lucão e marcou o gol da vitória do Galo Mineiro. Em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Palmeiras finalmente desencantou fora de casa e quebrou o 100% de aproveitamento em casa do Bahia. O Palmeiras inaugurou o placar com o Roger Guedes aos 17 minutos do primeiro tempo. O Bahia empatou no finalzinho do primeiro tempo com o Vinícius. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, o Palmeiras ficou em vantagem com o Keno. O zagueiro Mina ampliou para o Palmeiras aos 37 minutos. O Bahia descontou com o João Paulo aos 39 minutos. E já nos acréscimos, o Palmeiras marcou o quarto gol com o William Bigode. Em Chapecó, na Arena Condá, o Botafogo se sentiu à vontade e abusou dos contra-ataques para vencer a Chapecoense com um gol em cada tempo. No primeiro tempo, aos 28 minutos, Roger abriu o placar para o Botafogo. E aos 8 minutos do segundo tempo, Rodrigo Pimpão decretou o placar final. Botafogo 2, Chapecoense 0. Em Recife, na Ilha do Retiro, no duelo de Leões Nordestinos, o Vitória venceu o Esporte. O Vitória abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o William Correira. Ampliou aos 37 minutos com o Canu. O Esporte empatou no finalzinho do primeiro tempo com seu atacante, Diego Souza. E no segundo tempo, André Lima marcou o terceiro gol do Vitória aos 33 minutos. Classificação A classificação momentânea da Série A, o líder é o Corinthians com 20 pontos, segundo o Grêmio com 18 e um jogo a menos, terceiro é o Coritiba com 15, quarto vem o Santos, quinto é a Chapecoense, ambos com 13 pontos, sexto é o Vasco, sétimo o Botafogo, ambos com 12 pontos, nono a Ponte Preta, nono Fluminense, décimo o Flamengo, todos com 11 pontos, décimo o Primeiro é o Bahia, décimo o Segundo o Palmeiras, décimo o Terceiro o São Paulo, décimo o Quarto o Cruzeiro com jogo a menos, todos com 10 pontos, décimo o Quinto é o Atlético Mineiro com 9, décimo o Sexto é o Vitória, décimo o Sétimo o Esporte, décimo o Oitavo Atlético Paranaense, todos com 8 pontos, décimo o Nono Atlético Goianiense com 6, vigésimo o Havaí com 5 pontos. Próximos jogos. E hoje, segunda-feira, 19 de junho, às 8 horas da noite no Mineirão, tem o complemento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, encontro aí que vale 6 pontos entre Cruzeiro e Grêmio. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana, no Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro Série B Em Santa Catarina, no estádio Heriberto Ulce, o Criciúma venceu e colocou fim à série de vitórias do Guarani de Campinas. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, ataque do Criciúma, Silvinho ganhou na corrida e bateu rasteiro, e a bola ainda passou embaixo do goleiro Leandro Santos, e parou no fundo do gol. Aos 26 minutos, o Guarani empatou, o meia Bruno Nazário chutou forte de fora da área, a bola explodiu na trave e no rebote, Evandro com tranquilidade empurrou para o gol. Dez minutos depois, o Criciúma marcou o segundo, o Lucão passou por Diego Jussani e tocou no cantinho do goleiro Leandro Santos. No segundo tempo, logo aos 11 minutos, o goleiro Leandro Santos saiu driblando dentro da área e ferrou feio. Atento ao artilheiro da noite, o Lucão travou o chute para marcar o seu segundo gol e o terceiro do Criciúma. E aos 37 minutos, o Guarani descontou com Claudinho, que dominou e chutou sem chances para o goleiro Luiz. Em Fortaleza, na Arena Castelão, Ceará e Luverdense empataram em 1 a 1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Rafael Carioca abriu o placar para o Ceará. E no segundo tempo, Léo Cerecha empatou a partida para Luverdense. Em Curitiba, no estádio do Rival Brito, o Paraná Clube venceu o Figueirense com o único gol de Felipe Alves, aos 3 minutos do segundo tempo. Em Goiânia, no Serra Dourada, o ABC venceu o Goiás de virada. Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Goiás abriu o placar, Carlos Eduardo dominou e chutou no canto do goleiro Edson. Ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos, Caio Mancha recebeu o lançamento e tocou na saída do goleiro Marcelo Rangel para empatar a partida. E no segundo tempo, aos 24 minutos, o ABC virou com o Dalberto, que chutou com perfeição. Em Recife, no estádio do Arruda, Santa Cruz e Internacional sofreram com o gramado ruim e não saíram do 0 a 0. Em Varginha, no estádio do Melão, em confronto direto contra o rebaixamento, o Boa Esporte venceu de virada o Náutico. Os gols aconteceram no primeiro tempo. O Náutico abriu o placar com o Aislam, que subiu mais que todo mundo e cabeçou no canto do goleiro Daniel. O Boa Esporte descontou de pênalti, cobrado por Felipe Matheus, aos 42 minutos. E o Boa Esporte virou com o Rodolfo, que acertou um lindo chute no ângulo de Thiago Cardoso. Em Belém, no estádio do Mangueirão, Paysandu e o líder Juventude empataram em 0 a 0. O líder Juventude tentou marcar o seu gol com o artilheiro Thiago Marques para boa defesa do goleiro. E o melhor lance do Paysandu foi o arremate de fora da área de Diego para boa defesa do goleiro do líder Juventude. Em Maceió, no estádio Rei Pelé, o Londrina venceu o CRB com três gols do atacante Jonatas Beluso e aproximou-se do G4. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, ataque do Londrina, Celsinho lançou o Jonatas Beluso, que avançou e encobriu o goleiro. Aos 31 minutos, contra-ataque do Londrina, e de novo Celsinho lançou Jonatas Beluso, que dribou o goleiro e mandou para a rede. E aos 43 minutos, Marquinhos cruzou o rasteiro e Jonatas Beluso completou para o gol. Em Pelotas, no estádio Bento Freitas, após duas derrotas e muita pressão da torcida, o Brasil venceu o Vila Nova por 3 a 0. O primeiro gol do Brasil de Pelotas aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, com o artilheiro Lincoln. Já no segundo tempo, aos 26 minutos, Lincoln ampliou para o Brasil de Pelotas. E aos 45 minutos, Rafinha marcou o terceiro gol do Brasil de Pelotas e determinou o Brasil 3, Vila Nova 0. Em Barueri, na Arena Barueri, o último jogo da rodada foi sem grandes emoções. Oeste e América Mineiro não saíram do 0 a 0. O América Mineiro tentou marcar o seu gol neste lance na segunda etapa. E a melhor chance do Oeste foi nesta jogada, também no segundo tempo. Classificação A classificação da Série B após oito rodados, o líder é o Juventude de 18 pontos, segundo o Guarani de Campinas com 15, terceiro o Vila Nova de Goiás com 14, em quarto é o Santa Cruz com 13, quinto o Internacional também com 13 pontos, sexto vem o Londrina, sétimo o Paraná Clube, oitavo o ABC, todos com 12 pontos, nono é o Goiás, décimo o Paysandu, décimo o primeiro o Ceará, décimo o segundo o Brasil de Pelotas, décimo o terceiro oeste de Barueri, todos com 11 pontos, décimo o quarto América Mineiro com 10, décimo o quinto Figueirense, décimo o sexto Criciúma, décimo o sétimo Boa Esporte, décimo oitavo Louverdense, todos com 8 pontos, décimo o nono é o CRB com 7, vigésimo o Náutico com 2 pontos. Próximos jogos. A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B acontece já nesta terça-feira, 20 de junho, tem três jogos às 7h15 da noite, na Arena Pernambuco tem Náutico e Goiás, no Alfredo Jacone, clássico gaúcho entre Juventude e Brasil de Pelotas, no Independência, em Belo Horizonte, tem América, Mineiro e Santa Cruz, às 8h30 da noite, mais quatro partidas, lá no Frasqueirão tem ABC e CRB, também tem no Orlando Scarpelli, Figueirense e Louverdense, no Estádio do Café tem encontro entre Londrina e Criciúma, e no Mangueirão tem Paysandu e Boa Esporte. Às 9h30 da noite, as outras três partidas, lá no Serra Dourada tem Vila Nova e Ceará, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, tem clássico paulista da Série B, entre Guarani e Oeste de Barueri, e também no Gigante da Beira Rio em Porto Alegre, tem Internacional e Paranaclube. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro, e agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana, no Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro Série C Em Tombos, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, Tombense e Bragantino não saíram do 0 a 0. Em Mojimirim, no Estádio Vail Chaves, o Mojimirim conseguiu a primeira vitória sobre o Tupi, no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. O primeiro gol do Sapão aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo com o Rodrigo. E na segunda etapa, aos 39 minutos, Galego garantiu a vitória para o Mojimirim. Em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda perdeu a liderança ao empatar em 0 a 0 com o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Em Joinville, na Arena Joinville, o São Bento arrancou o empate de 1 a 1 com o Joinville. Os gols aconteceram na segunda etapa. O Joinville marcou os 8 minutos com o Ricardo Lobo, e o São Bento empatou aos 42 minutos com o Caio César. Em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto é o novo líder do Grupo B da Série C, ao vencer por 3 a 0 o Macaé do Rio de Janeiro. Com 48 segundos, Moraes abriu o placar para o Botafogo. Edno ampliou os 2 minutos do segundo tempo, e Wesley, aos 28 minutos, marcou o terceiro gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Classificação A classificação do Grupo B, o líder é o Botafogo, segundo o Volta Redonda, ambos com 11 pontos, terceiro o Ipiranga com 9, quarto o Bragantino, quinto o São Bento, todos com 9 pontos, sexto é o Tupi com 8, sétimo o Joinville com 7, oitavo é a Tombense com 6, nono o Mojimirim, décimo o Macaé, ambos com 4 pontos. Resultados Em Maceió, no Estádio Rei Pelé, CSA e Confiança empataram em 1 a 1. O Confiança abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com Álvaro, e o CSA empatou a partida nos acréscimos da primeira etapa com Michel. Em São Luís do Maranhão, no Estádio do Castelão, Motoclube e Asa empataram em 1 a 1. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Vitinho abriu o placar para os donos da casa. E na segunda etapa, aos 15 minutos, Leandro Kivel empatou a partida para os visitantes. Em Salgueiro, no Estádio Cornélio de Barros, mais um empate entre Salgueiro e Cuiabá em 1 a 1. O Salgueiro marcou com William Lira aos 45 minutos do primeiro tempo, e o Cuiabá empatou com Douglas aos 4 minutos do segundo tempo. Em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, o líder Fortaleza venceu o Sampaio Correia e foi o único a vencer até agora pela sexta rodada no Grupo A. Os gols aconteceram no segundo tempo e foram todos do Fortaleza. Lúcio Flávio marcou o primeiro aos 2 minutos. De novo, Lúcio Flávio marcou os 33 minutos. E Pedro Carmona marcou o último aos 38 minutos do segundo tempo. Classificação. A classificação do Grupo A, o líder é o Fortaleza com 13 pontos, segundo o CSA com 11, terceiro o Botafogo da Paraíba, quarto o Remo, quinto o Confiança, sexto o Sampaio Correia, todos com 8 pontos. Sétimo é o Motoclube, oitavo o Salgueiro, nono o Asa de Arapiraca, décimo o Cuiabá, todos com 5 pontos. Próximos jogos. em João Pessoa, no estádio Almeidão, no complemento da sexta rodada do Grupo A, o Botafogo da Paraíba recebe o Remo do Pará, hoje, segunda-feira, às 9 horas da noite. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida, em Campeonato Brasileiro. E agora, no programa iAmigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro Série D Em Piracicaba, no estádio municipal Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba conseguiu uma importante vitória sobre o Brusque, de Santa Catarina, com gol de Tito aos 26 minutos do primeiro tempo. O 15 pode se classificar em segundo lugar do grupo, caso vença o São Paulo Gaúcho fora de casa e terá ainda que torcer para que o Brusque não ganhe do Operário do Paraná em casa na sexta e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Grupo A15. A classificação do Grupo A15, o líder é o Operário do Paraná com 12 pontos, já classificado para a próxima fase. Segundo é o Brusque com 7, terceiro 15 de Piracicaba com 6, em quarto, São Paulo Gaúcho com 4 pontos. A sexta e última rodada do Grupo A15 acontece no domingo, 25 de junho, às 6 horas da tarde, lá no Aldo da Puzo, o 15 de Piracicaba precisando da vitória enfrenta o São Paulo Gaúcho. Outro que precisa vencer para se classificar é o Brusque, que lá no Augusto Bauer em Brusque enfrenta o Operário já classificado do Paraná. Resultados Resultados da quinta rodada do Grupo A14 que aconteceu no último sábado lá em Poços de Caldas, o Red Bull Brasil de Campinas perdeu para a Caldense por 2 a 0. Lá no Espírito Santo, Espírito Santo e Boa Vista do Rio de Janeiro empataram em 1 a 1. A classificação do Grupo A14 o líder é o Boa Vista do Rio com 8 pontos, segundo o Red Bull de Campinas com 7, terceiro a Caldense com 6, em quarto o Espírito Santo também com 6 pontos. A sexta e última rodada do Grupo A14 acontecerá no domingo, 25 de junho, às 6 horas da tarde. Lá em Saquarema tem Boa Vista e Caldense e no Moisés Lucarelli em Campinas tem Red Bull Brasil e Espírito Santo. Resultados Resultados da quinta rodada do Grupo A12. No último sábado, a portuguesa carioca venceu o Aldax por 2 a 1. Já o RT fora de casa venceu o Itubiara no domingo por 1 a 0. A classificação do Grupo A12 a líder é a portuguesa carioca com 13 pontos, já classificada para a próxima fase. Segundo é o RT de Minas Gerais com 9, terceiro é o Itubiara com 7 e quarto o Aldax com 0 ponto, já está eliminado. A sexta e última rodada do Grupo A12, lá no Zama Maciel, tem o RT e portuguesa carioca. No prefeito José Liberati em Osasco tem Aldax e Itubiara de Goiás. Resultados em São Paulo no estádio do Canindé a portuguesa de Desportes venceu o Bangu do Rio de Janeiro por 3 a 0 e mantém vivas as suas chances de classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro gol da Lusa foi marcado por Luizinho logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Aos 14 minutos foi a vez de Fernandinho ampliar para a Lusa. E o terceiro gol da portuguesa aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo com Luiz Thiago. No outro jogo da quinta rodada do Grupo A13 no domingo o Vila Nova venceu o Desportiva por 2 a 1. A classificação do Grupo A13 o líder é o Vila Nova de Minas com 8 pontos segundo a portuguesa terceiro o Bangu ambos com 7 pontos em quarta a Desportiva do Espírito Santo com 5 pontos. A sexta e última rodada do Grupo A13 também acontece no domingo 25 de junho às 6 horas da tarde lá no Engenheiro Araripe tem Desportiva do Espírito Santo e Portuguesa de Desportos. Em Moça Bonita no Rio de Janeiro tem Bangu e Vila Nova de Minas Gerais. Resultados Resultado da quinta rodada do Grupo A16 jogo disputado ontem no domingo Novo Hamburgo e Foz do Ibaçu empataram em 1 a 1. A próxima jogo acontece hoje segunda-feira 19 de junho às 8 horas da noite lá em Lages tem Internacional e São Bernardo fechando aí a quinta rodada do Grupo A16. A classificação momentânea do Grupo A16 o líder é o São Bernardo com 9 segundo o Inter de Lages com 6 terceiro Foz do Ibaçu do Paraná com 5 em quarto o Novo Hamburgo também com 5 pontos. Resultados Resultados da quinta rodada do Grupo A17 jogo disputado no sábado lá no SESI em Blumenau o Metropolitano venceu o São José por 1 a 0 já no Doutor Novelli Júnior em Itu Ituano e PSTC do Paraná não saíram do 0 a 0 A classificação do Grupo A17 o líder é o São José Gaúcho com 9 pontos segundo vem o Ituano com 8 terceiro o Metropolitano com 7 em quarto o PSTC do Paraná já eliminado com 4 pontos A sexta e última rodada do Grupo A17 acontece no domingo 25 de junho às 6 horas da tarde lá no Passo da Areia tem São José Gaúcho e Ituano e Cornélio Procópio também no mesmo horário tem PSTC do Paratá e Metropolitano de Santa Catarina e você pode conferir tudo no nosso portal na internet aíamigos.com.br clique em esportes em seguida em Campeonato Brasileiro e agora no programa Aí Amigos Esportes vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017 Resultados do fim de semana da 12ª rodada do Grupo 1 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017 em Piracicaba o 15 goleou a Francana por 6 a 1 em Arararaquara Ferroviária e Osasco Aldax ficaram no empate em 2 a 2 em São José do Rio Preto o Rio Preto derrotou o Botafogo por 3 a 0 a Ponte Preta goleou as Meninas do Rio Branco por 6 a 0 em Valinhos a classificação do Grupo 1 o líder é o Rio Preto com 33 pontos segundo a Ponte Preta de Campinas com 29 em terceiro a Ferroviária de Araraquara com 22 pontos essas três equipes já estão classificadas disputam a última vaga do Grupo Osasco Aldax com 19 quinto o 15 de Piracicaba com 15 sexto o Botafogo com 9 sétimo a Francana com 7 oitavo o Rio Branco de Americana com 1 ponto a décima terceira rodada do Grupo 1 está programada para o próximo domingo 25 de junho às 3 horas da tarde em Osasco tem Osasco Aldax e Francana em Valinhos tem Ponte Preta e Rio Preto em Ribeirão Preto tem Botafogo e Ferroviária em Americana tem Rio Branco e 15 de Piracicaba resultados da décima segunda rodada do Grupo 2 o Centro Olímpico perdeu em casa para o Embu das Artes por 4 a 3 o Corinthians goleou o Juventus por 6 a 0 a Portuguesa venceu o Taubaté por 2 a 1 e o Santos derrotou o São José por 2 a 0 a classificação do Grupo 2 o líder é o Corinthians segundo o Santos ambos com 32 pontos terceiro o São José quarto a Portuguesa ambos com 20 pontos essas quatro equipes já estão classificadas para a segunda fase já estão fora quinto o Embu das Artes com 11 sexto o Taubaté com 10 sétimo o Juventus com 8 oitavo o Centro Olímpico com 4 pontos a décima terceira rodada do Grupo 2 também programada para o próximo domingo 25 de junho às 3 horas da tarde tem Embu das Artes e São José no CT da Portuguesa tem Portuguesa e Corinthians na Rua Javari tem Juventus e Centro Olímpico e na Vale do Paraíba tem Taubaté e Santos O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final quero aqui agradecer a sua audiência o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa também quero desejar a você as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira a todos comecinho aí de semana vá com calma vá suave na nave e conto com todos vocês amanhã terça-feira com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet é segunda-feira muita coragem é vida que segue e até amanhã automobilismo vôlei e outras modalidades Ai Amigos Esportes Amigos Esportes